Um abraço a você que é da família SK Brasil, está mais uma vez aqui na SK TV pra saber o noticiário da Águia, né? Porque hoje tem voo semanal, aquele noticiário que você já conhece, dia 11 de novembro de 2022, algumas coisas pra gente atualizar, resultados, jogo no final de semana, tem jogo amanhã, tudo eu vou passar pra você a partir de agora num programa que tem oferecimento do grupo LPM, que é referência como integrador no segmento de tecnologia, tanto no setor privado quanto no setor público. Quer conhecer mais? Quer saber melhor? Grupo LPM.com.br é o site. E também revista Giro Morumbi, essa revista aqui, ó, que você pode anunciar o seu produto ou serviço. Você tem um produto pra vender? Tem um serviço a oferecer? As pessoas precisam ficar sabendo que você existe. Então você precisa anunciar numa mídia aqui em São Paulo, se você é aqui de São Paulo, e essa revista passa pela mão de milhares de paulistanos que estão aí preparados pra te contratar ou comprar o seu produto, tá bom? Pra saber como anunciar na revista, vai lá no Instagram, arroba Giro Morumbi, deixa lá um direct que o pessoal vai te atender prontamente, ou no site giromorumbi.com.br. Começar falando aqui no Voo Semanal sobre a parceria Sky Revolution. Semana passada eu falei pra vocês que o Sky tinha jogos a fazer, jogos classificatórios, e eles aconteceram. Pelo Sub-10 na Paulista Cup, vitória sobre o Jabaquara, e agora o Sub-10 aguarda o adversário na semifinal. Será Palmeiras ou Estrela Dourada? A gente ainda não sabe o adversário nem a data, e aí na próxima semana eu informo pra você. O mesmo Sub-10 também está disputando a Copa Bull, e venceu o São Bernardo nessa semana por 5x2. O jogo foi na terça-feira. A classificação e a liderança já estão garantidos por antecipação. Categoria Sub-12 na Paulista Cup, vitória sobre o Brasílios por 2x0 nas quartas de final, e agora enfrenta o Corinthians. O jogo vai ser no Parque São Jorge, mas ainda não tem a data definida. Sub-12 também está disputando a Copa Bull, e venceu o Mini Craques por 4x0 na sexta-feira da semana passada, e perdeu essa semana pro Nacional por 1x0. O jogo foi quarta-feira. Apesar da derrota, precisa apenas de um empate contra o São Bernardo para se classificar pra próxima fase. Categoria Sub-14 na Paulista Cup. Na semifinal empatou com o Brasílios em 0x0, porém foi eliminado nos pênaltis. Perdeu por 5x4 na disputa de pênaltis e está eliminado da competição. Próximo desafio do Sub-14 é a Copa Voltaço, que vai acontecer agora em São Bernardo nos dias 16 e 17 de novembro. Portanto, no próximo final de semana. Na próxima semana, Sub-14 vai disputar então a Copa Voltaço. Camisa 10 e Ská Brasil. Mais uma parceria do Ská aí nas categorias Kids. Está disputando aí o Paulista Kids. Categoria Sub-8, Sub-9 e Sub-10 se classificaram. Sub-7 está eliminada. A Sub-8 venceu o Hortolândia por 2x0. Sub-9 venceu o M10 por 11x2. Sub-11x2 e o Sub-10 venceu o Nando Grana por 5x0. Todos já estão classificados para a próxima fase. Falta só saber adversário e data. Na próxima semana eu informo você aqui, tá bom? Deixa eu dar mais uma dica para você antes de falar do Sub-20 e do Sub-17. É a revista Empreenda Esportes. Essa revista aqui que está na edição de número 2. foi lançada inclusive oficialmente nesta semana. Mas aqui na SKTV você já estava sabendo com antecipação, não é verdade? E você pode ser assinante dessa revista que leva aqui toda a história dos empreendedores do esporte. Aquela galera que tem a garra por fora dos campos e das quadras e faz tudo acontecer dentro do esporte. Para você ser assinante dessa revista, entra lá no site empreendarevista.com.br e se você for assinante de quebra vai estar ajudando também a Fundação Edmilson. E você já provou o Big Ska Brasil lá do Futebol e Açaí? Se não provou, você está devendo, viu? Porque precisa experimentar. Lanchonete fica aqui no centro de Santana de Parnaíba. Para você que conhece aqui a região, é logo atrás ali do supermercado Paulistão. Chega junto, arroba Futebol e Açaí no Instagram também para você dar uma olhada em tudo, todas as delícias que tem lá na lanchonete. E se você escolheu o Big Ska Brasil, quando você vier aqui experimentar um lanche do Futebol e Açaí, você vai estar ajudando também a Fundação Edmilson. Porque a cada lanche que sai lá da chapa, na cozinha, um real é convertido à Fundação. Tá bom? Então, nesta parceria muito bacana, você também vai estar ajudando a Fundação Edmilson que leva alegria para tantas crianças espalhadas aqui por São Paulo. Vamos com o Sub-20 e também com o Sub-17. O Sub-20 disputou um amistoso nesta última quarta-feira com transmissão da Ska TV. O jogo foi contra o Grêmio de Porto Alegre. O Grêmio fez 1x0 no primeiro tempo e o Ska empatou no segundo tempo. O jogo terminou 1x1. Você pode ver aí os gols da partida. Vou mostrar para você. Cruzamento de bola lá dentro da área. Passou por todo mundo. A bola voltou. Ficou picotada dentro. Quem vem chutar? Bateu! Gabriel Razeira! Gol! Do Ska Brasil! É de Gabriel Razeira, número 9. O artilheiro cruzamento lá dentro da área. Ela passou pelo Quintas e pelo Caio. Mas retornou lá para dentro da área. E no bate-rebate, Gabriel Razeira virou de perna direita. Canto esquerdo do Arthur. Empata o jogo Ska Brasil! Bom, é um dia muito especial para nós, né? Um jogo com essa grandeza, uma camisa dessa. Um time com conceitos. Então, mostra para a gente onde a gente está. Embora seja apenas o segundo jogo, o início da preparação. Dá um ânimo. E a gente vê que a gente tem margem de crescimento. Estamos trabalhando bem, trabalhando bastante. Faustinho vem entregando novas propostas para a gente. A gente vem se adaptando rápido no novo modelo dele. Graças a Deus fui feliz. Em dois jogos fiz dois gols. E seguindo a preparação para a Copinha, para lá fazer mais gol ainda. A preparação está boa, com a volta do Faustinho ainda. Foi uma surpresa para nós, mas estamos trabalhando. É outro estilo de jogo, mas sempre com o modelo do clube. E estamos bem, estamos seguindo o fome. A expectativa é grande, mano. É o maior campeonato para nós, né? Acho que para todo mundo é uma vitrine muito grande. Ainda mais vestindo a camisa do Ska. É o mais especial ainda. Aí você acompanhou a cobertura aí do Amistoso, né? Que teve preparatório para a Copa São Paulo, né? A equipe sub-20 está sendo montada por Fausto Dias para a disputa da Copa São Paulo, que acontece em janeiro. A preparação continua e os Amistosos também. Nesse sábado, amanhã, às 11 horas da manhã, o Ska recebe o São Paulo. Aqui mesmo no Estádio Municipal, o prefeito Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba. Os portões estarão abertos. Então, se você for da região e quiser acompanhar em loco a partida, amanhã, nesse sábado, às 11 horas da manhã. Se não puder vir, mora longe ou não pode vir acompanhar o jogo do estádio, Ska TV vai levar para você ao vivo, tá bom? Eu narro a partida para você a partir das 11 horas da manhã. É o segundo Amistoso Oficial do Ska Brasil para a preparação aí da disputa da Copa São Paulo, beleza? Na semana passada, domingo, aconteceu a grande final do Campeonato Paulista Sub-17. O Ska estava lá, disputando com o Palmeiras. Você bem sabe, na outra semana, o Ska havia perdido aqui em Santana de Parnaíba. Ia tentar o título lá num jogo que precisava de um milagre, mas não conseguiu. Infelizmente, perdeu por 3x0 na Arena Barueri e ficou com o vice-campeonato paulista, o que já é uma enormidade para o Ska Brasil. Uma grande conquista ter chegado na grande final do Paulistão. E a gente estava lá, transmitiu o jogo ao vivo e também filmou todos os bastidores. Você vai ver agora toda a festa que foi feita após o término da partida e alguns depoimentos dos jogadores escolhidos por Vitor Guit. Vamos acompanhar. É muito bom, né? Acho que a classificação para a Copa do Brasil é muito boa para o ano que vem. E a gente não pode sair com a vitória, acho que a gente ficou devendo muito para esses dois jogos na final. Mas é isso, cara. É agradecer pelo ano. Agradecer pela oportunidade que o Ska tem dado para a gente de poder jogar. E é isso. É um grande também. Obrigado a todos aí que torceram para a gente, que nos apoiaram até hoje. Até agora. E aí E aí Obrigado. 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 que a gente plantou alguma semente, que com certeza eles podem colher lá na frente. Sou muito grato a todos os meninos, a todo o elenco, a todos que nos deram suporte, a todos que acreditaram, torceram pela gente. E eu acho que a palavra que resume onde a gente chegou é a união. Então a união sempre é isso que a gente vai já pregar a vida e a gente também abandonar. Fico imensamente feliz por tudo, pelos gerinos, pela comissão, pelo staff em geral. Acho que isso tudo é um fruto de um trabalho de muito planejamento, muita dedicação. Nós não deixamos a desejar, realmente é um trabalho muito bonito, é um trabalho muito profissional que fazemos aqui. E vamos comemorar, vamos comemorar o que nós conquistamos, vamos comemorar porque não foi em vão, foi exatamente aquilo que esperávamos que seria. Então, parabéns a todos, parabéns a todos os garotos, parabéns a vocês, Vitão. Parabéns a todo o pessoal, todo o staff do Isca Brasil, a toda a família do Isca Brasil. Eu só tenho que agradecer. A minha família. Obrigado. Eu, eu. Ah, sensacional, né, Vitão? Esse é o moleque que está de parabéns, a família Isca, os pais, toda a equipe, Douglas, Corpo Tech, coordenação. Acho que a gente nunca quer perder uma final, mas jogamos contra um time que há muito tempo vem fazendo um grande trabalho na base. E a gente está feliz de participar desse momento histórico dentro do Isca, né, e colher frutos desse trabalho maravilhoso que essa rapaziada fez. Terminar o bem o ano e começar com o 23 sensacional também. Valeu. Obrigado, família Isca. Tá aí a festa da galera do Isca Brasil, todos os jogadores, comissão técnica na comemoração, uma grande festa. Parabéns aí também ao Palmeiras que se sagrou campeão e parabéns a toda a comissão técnica, diretoria e todos os jogadores da categoria sub-17 do Isca Brasil que fizeram história neste campeonato paulista. Último recado pra você, falar da Air Fryer Mondial, que é linda e prepara tudo sem óleo pra você. Gosta de carne, peixe, frango, faz banana assada, faz bolo e até pudim, porque tudo é com a Mondial. E se você for escolher um eletrodoméstico, escolha sempre Mondial. Mondial é sempre a escolha inteligente. E você conhece a plataforma Securicard? Com menos de R$ 2,70 você tem acesso ao maior programa de saúde do Brasil e que te dá desconto de até 80% em consultas e exames. E de quebra com a mesma assinatura, você vai ter acesso também ao aplicativo que te dá desconto e cashback em milhares de estabelecimentos espalhados aí pelo Brasil afora. Quer saber mais detalhes? Entra lá no Instagram, arroba Seu Securicard. Vô semanal fica por aqui, a Águia está pousando. A gente tem um compromisso marcado, então, neste sábado às 11 horas para o amistoso entre SCA Brasil e São Paulo. Pode curtir aqui o vídeo. Se puder, deixa seu comentário, inscreva-se no canal e ative as notificações se ainda não for inscrito, tá bom? Eu sou o Sérgio Botarelli, fico por aqui e até a próxima. Um abraço, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho